Um ano depois dos ataques, em 7 de outubro, perguntas difíceis ainda estão sendo levantadas em Israel sobre o dia mais mortal da sua história. No dia 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas realizou o maior ataque da história de Israel, o pogrom antissemita mais violento desde o Holocausto. Cerca de 1.200 pessoas foram assassinadas e outras 250 foram sequestradas, das quais 101 seguem como um refém de na faixa de Gaza. As forças israelitas foram colocadas em alerta neste domingo, antes do aniversário do ataque do Hamas, em 7 de outubro. Nesta semana, o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, lembrou o aniversário da guerra e informou que a tropa de Israel estava preparada, com forças antecipadamente, para este dia. O presidente do país, Isaac Herzog, emitiu uma mensagem no sábado para as comunidades judaicas em todo o mundo. Ele enfatizou a resiliência do povo israelense e sublinhou a importância de se manter unido e forte contra o antissemitismo em todo o mundo. Abre aspas. Um ano desde que as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos idosos foram caçados nas suas camas, queimados até a morte, decapitados, violados e baleados. Um ano desde que centenas de nosso povo foram brutalmente arrastados para o cativeiro, mortos e vivos. E temos de ser honestos aqui. Agora, quando a passagem do tempo deve ser capaz de oferecer um conforto e alguma sensação de encerramento, a terra treme ainda. Fecha aspas. No ano passado, a escalada em Gaza atraiu alguns dos maiores protestos globais em anos, em uma onda de ódio antissemita em que manifestantes questionaram o direito de Israel de existir como nação e glorificaram o ataque terrorista de 7 de outubro. A guerra em Gaza se espalhou pela região, atraindo grupos apoiados pelo Irã no Líbano, em Êmen, Iraque e na Síria. Israel intensificou fortemente uma campanha contra o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã, nas últimas semanas, e o Irã lançando uma barragem de mísseis contra Israel na última semana. Embora aliados como Estados Unidos apoiam o direito de Israel de se defender, o país enfrentou ampla condenação internacional por suas ações em Gaza e agora por seu bombardeio e ataque por terra ao Líbano. A diplomacia internacional liderada pelos Estados Unidos até agora não conseguiu o acordo de cessar fogo nesta guerra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu resistiu às críticas e argumentou que seu governo está agindo para defender o país de uma repetição ao ataque de 7 de outubro pelo Hamas. E sim, essa é a tarefa que temos como apoiadores de Israel. devemos trabalhar para fortalecer a causa de Israel em todo o mundo, ao mesmo tempo em que combatemos o avanço do antissemitismo global. Hoje, Netanyahu deixou um recado para Israel, sugerindo a mudança do nome da Guerra das Espadas de Ferro para a Guerra do Renascimento. Portanto, convido a você a declarar 7 de outubro e nunca mais. Eu sou Laura Cimáximo, cientista político, especialista na geopolítica de Israel e Oriente Médio e convido a você a seguir a minha coluna no Pleno News. Apoio e o Médio 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 Obrigado.